Desde sábado, uma influenciadora digital procura por oito cachorros de raça que foram roubados de dentro da casa dos pais dela. Três homens armados entraram no sítio da família e levaram um bulldog francês, dois spitzes alemães e cinco filhotes de husky siberiano. Trabalharam bem, né? Sabiam do valor, sabiam como era a manobra lá no dia a dia no sítio. É alguém que sabe tudo. A gente vai acompanhar agora na reportagem do Neto Mota e do Ivo Lopes no ar. Nas redes sociais, o estilo de vida voltado à moda, à beleza e às viagens, deu lugar a uma rotina intensa de acompanhamento dos plantões policiais em busca de notícias sobre o paradeiro dos três animais. Infelizmente, tem sido assim, desde o último final de semana, as postagens da influenciadora digital Bela Guzmão. As fotos dos cães que foram levados no último sábado, avaliados em mais de 12 mil reais, seguem sendo compartilhadas pelos amigos. Eu estava aqui, na casa do meu pai, visitando e às seis e quarenta, mais ou menos, eu recebo uma ligação do meu funcionário falando que levaram meus cachorros. Ele também estava muito nervoso, então basicamente foi, ó, aconteceu uma coisa, levaram seus cachorros. Eu perguntei, como assim levaram meus cachorros? Ele fez, entrou aqui com faca e levou os cachorros. Eu já fui perguntando, que cachorro? E aí ele já foi me dizendo que tinha levado todos os meus cachorros pequenos. Nas postagens que divulgaram o crime, a influenciadora falou sobre as características dos cães que foram roubados. Foi levada a minha budogue francês, ela é fêmea, se chama Bloom, ela é tigrada, é um preto com as manchinhas. Eu comprei ela por 3.500, se eu não me engano, na época, já tem mais de dois anos. Foi levado duas spits, né, que é a Lulu da Pomerânia, uma laranja e uma branca. As duas fêmeas também, não consigo lhe dizer o preço, mas foi avaliado uns 3, 4 mil, 5 mil reais, dependendo de qual foi na época. E levaram cinco husks, cinco filhotes de husks siberianos. Nos perfis onde compartilha o dia a dia e que somam mais de um milhão de seguidores, Bela acabou divulgando o número do próprio celular, na esperança de receber novas informações. Mas foi aí que outros criminosos tentaram aplicar um golpe na jovem. Comecei a receber ligação dizendo que estavam com os meus cachorros. Eu já tinha acabado de acontecer, acho que não tinha... Eu cheguei no sítio, dez minutos depois eu já tinha gente me ligando de diversos números, de diversos estados, dizendo que estava com o meu cachorro que fizesse um pix, que ia devolver meus cachorros. Só que, por sorte, a gente estava numa ligação com a polícia, no outro telefone, e disseram que isso era golpe, que não fizesse pix. Porque a gente estava quase a ponto de fazer, para poder recuperar os cachorros, né? Então, a parte de estar sofrendo por perder meus cachorros, eu ainda tive que passar por isso, de ter uma esperança ali, não, estão com meus cachorros, eles querem dinheiro. E, na verdade, não ser verdade isso, né? Ser uma mentira, um golpe. Então, eu passei por essas duas situações. Os animais de Bela teriam sido levados por três homens que estariam armados e usando capacete. Isso de acordo com a versão do caseiro e de outras pessoas ligadas à família da influenciadora que estavam no sítio de onde os animais foram retirados, que fica na cidade universitária. Bela já prestou depoimento. O caseiro e outras testemunhas serão ouvidas nesta terça-feira pela polícia. Segundo a influenciadora, as câmeras de segurança da propriedade onde estavam os animais foram desligadas três horas antes do crime. Toda a movimentação segue sendo investigada. Não são simples animais. Os animais, para mim, fazem parte da minha família. Eles convivem com toda a minha família. Eles são minha família. Eles estão diariamente comigo. Então, assim, a tristeza que eu estava nos três últimos dias passaram para a raiva. Hoje eu quero que encontrem você, entendeu? E que você tenha o que você merece. É isso. Pois é, a história é estranha. Gente, alguém desligou as câmeras. Quem desligou as câmeras? Quem teria acesso a esse botãozinho lá para desligar? Ou desativou do próprio celular? Como? De que forma? A senha era aberta? Qualquer pessoa podia pegar o telefone e desconectar as câmeras? Desligá-las? Estranho demais. Mas a polícia, com seu trabalho competente de inteligência, vai chegar. São oito animais, né? Animais caros. E muito maior que esse valor que cada cão tem, um, três e quinhentos, cinco, seja lá o que for, é o valor sentimental, né? É o amor que você desenvolve com o animal. A gente vê aí. Ela quer encontrar. Ela já estava disposta a fazer um pix para reencontrar. Então, se você pode ajudar a polícia, 181. Esse é o canal. Alguém vai te oferecer um animalzinho, ah, custa cinco, é mil. Saiba que é esquema, é roubo. Não tem como. E se alguém for te oferecer alguns cães dessa raça, husky siberiano, não compre que você vai ser preso por receptação. Ah, espírito salamão, vai ser preso se comprar por receptação. São esses animais que aparecem aqui no telão e agora aí na sua TV. Está vendo aí, né? Se alguém for te oferecer esses animais, liga para a polícia, 181, não compra. Porque você vai se complicar. Então, 181 é a forma que a gente tem de poder ajudar a dona a reencontrar os seus animais. Agora que essa história está estranha, está demais, né? Alguém lá sabia a senha, desligou, desativou as câmeras. Vamos acompanhar os desdobramentos aí desse caso. Tchau. 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 Tchau.